Os corredores do prédio de ambulatórios do HC, o Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, ganharam um tom rosa na semana passada. Integrantes da LIGOM, a Liga de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, formada por estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem, além de alunos de Iniciação à Extensão, promoveram o projeto Ações Socioeducativas no Combate ao Câncer de Mama na cidade de Botucatu. A iniciativa teve por objetivo informar sobre o câncer de mama, principal causa de mortalidade por neoplasia entre as mulheres, aos pacientes que aguardavam por consultas e exames. O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais frequente no Brasil. Só em 2024, segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 73 mil novos casos da doença devem ser diagnosticados no país. Por outro lado, o diagnóstico correto e precoce é essencial para aumentar as chances de cura. É por isso que as ações de conscientização são também cada vez mais importantes para tirar o medo que as pessoas têm da doença. Assim como nesse mês e também ao longo de todo o ano, a gente busca passar uma forma de conscientização mesmo, então dessas pessoas, para que elas identifiquem os sinais e sintomas, para que elas identifiquem os fatores de risco também e as formas de prevenção do câncer de mama. E através disso elas realizem a detecção precoce, o rastreamento, então cobre dos profissionais de saúde a realização do exame clínico das mamas, da mamografia, solicitação da mamografia a partir dos 40 anos e também realizem o autoexame. A Vanessa atualmente é a vice-presidente da Ligom. Ela conta que somente em outubro, mais de 10 ações como a do HC foram desenvolvidas pelos integrantes do projeto e que as informações sobre os principais sintomas da doença ainda causam surpresa nas pessoas. Eu acho que a gente escuta muito falar sobre o nódulo, né, então na mama, mas pouco se fala sobre o nódulo em outras partes do corpo, então quando a gente fala nódulo na axila, nódulo na região supraclavicular, elas ficam, você percebe que você toma um pouco mais a atenção delas. Então todos os outros sintomas também, secreção no mamilo, todos esses sintomas que antes não é tão falado e que quando elas descobrem que existem outros para se atentar, elas ficam bem atentas. O Júlio não conhecia, por exemplo, dois dados importantes, que a doença pode afetar os homens também, apesar de apenas 1 a 2% dos casos ocorrer entre pessoas do sexo masculino e o sintoma do líquido que sai pelo mamilo. Ele tem esse problema, o que também não significa que seja um câncer. Eu vou procurar tratamento para ver se eu tenho ou não, posso saber. Não sei se é hormônio, não sei o que é. Vai investigar agora. Vai investigar, se Deus quiser. Está sendo muito interessante porque apesar de a gente ouvir falar muito, a gente não reflete de fato quanto isso impacta na vida das pessoas. É o segundo câncer que mais acontece, é o câncer que mais mata mulheres. É isso que a gente quer, que as pessoas não fiquem com medo dentro de casa e vão atrás do posto, vão conversar com seus familiares, amigas, para ficarem mais próximos do sistema de saúde, que é uma das coisas que a gente observa que acontece. Dona Hilda acompanhou atentamente a fala do grupo e as informações descritas no folheto que recebeu e disse estar em dia com os exames de acompanhamento, como a mamografia. Faço, todo ano eu faço. E graças a Deus, até agora tudo bem, né? Vamos ver daqui para frente, né? Já não sabe o dia de amanhã. Já essa assistente social aproveitou a presença da TV Unesp para compartilhar mais informações com as mulheres. Tudo em nome da conscientização. Algumas ainda não sabem dos nossos direitos, dos direitos humanos, que elas têm direito a faltar no serviço. Não é faltar no serviço, é se ausentar do serviço para fazer uma consulta e ter os seus direitos ali, trabalhistas, assegurados. Outra coisa também, direito à companhia durante as consultas. Muitas vezes o marido fica inseguro ou a mídia mostra só a parte errada da consulta, a parte que deu errado. Então hoje a mulher tem direito a consulta, a companhia dos seus cônjuges na consulta ou alguém de confiança, que também é uma coisa que impede a mulherada de estar fazendo o exame por ser um toque físico. Então é uma coisa que vale ressaltar. Obrigada. 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 Obrigada.